Não, é 8 É pedido 10 Não, eu pedi os 2 Mas foi 12? Não, eu pedi 10 Você manda fazer 40 para 28 e 8 Já passou do 40 Você já comeu 4 rodadas 4 vezes 8 32 Caralho, não foi? Ah, comeu 3 Roubou o camarão de 8 E o camarão? Não sei, porque ele não chega no meu prato E o açúcar? Você usou o açúcar, isso é muito feio Porque você estava de má vontade de comer Porque ele é macarrão com sopa Eu já tinha comi 3 dias de sopa em casa Café, almor e santa era sopa Aí, porque ele está em fase de perca de peso Ele vai perdendo aos poucos Aí, essa semana ele vai perdendo aos poucos Já foi no rodízio de carne, rodízio de massa E agora está no rodízio de sushi Porque vai perdendo aos poucos No dia que ele não vai para o rodízio Ele perde aos poucos Ele fica em casa só bebendo água Porque ele tem previsão de fazer a comida Mas como tinha sopa em casa Ele tomou café almorçado e jantou sopa 3 dias Só para não lavar a panela Ele deixava a sopa dentro da panela Eu precisei para cozinhar o milho E não teve como cozinhar o milho Milho fresquinho que eu trouxe lá do sítio do clima A gente matou os coelhos lá, matou um pouco E a gente trouxe para cá Mas aí precisou da panela de pressão Justamente para cozinhar os milhos fresquinhos Que a gente plantou lá no sítio do clima Porque os rabugos e a palha são os coelhos que comem Essa é a vida que eu lembro É um pouco mais Tchau Obrigado.